Fala galera, beleza? Mano, aqui que fala cara, é o G-Trix e mano, estamos aqui com mais um episódio de Resident Evil 2 pra vocês, então não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, beleza? Que é muito importante que vocês compartilhem e vamos nessa pra mais um capítulo de Resident Evil 2 Remake pra vocês, rola a vinheta! Então vamos lá cara, mais uma vez aqui com mais um episódio de Resident Evil, espero que vocês gostem desse mais um capítulo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, é muito importante que você se inscreva pra incentivar o nosso trabalho aqui no Youtube, beleza? Beleza, então vamos nessa véi, vamos nessa mano, show de bola, pegar fusível, fusível, não tem nem onde botar fusível, deixa eu ver aqui, mano a gente vai precisar de bala, a gente vai precisar sim véi, logo a gente vai precisar, logo logo, mas não agora, eu vou ter que dar uma melhorada nessa quantidade de bala que a gente, olha só mano, a gente tá com 8 bala de magno mano, vocês não tem noção, eu vou deixar isso pra zerada, Eu não sei nem quanto tá zerado, eu acho que não tá nem na metade do jogo ainda, é, eu já tô te dizendo que eu vou guardar material pra zerada, eu vou armazenar isso aqui, perfeito, isso aqui também, mano a gente tá praticamente sem nada meu brother, tá sem nada mano, a gente só tem 19 balas véi, apenas isso tiozão, e é muito pouco É, deixa eu pegar aqui as tábuas pra gente fechar essas coisas, porque eu me lembro que no Resident Evil 2, clássico, aparecia muito zumbi nessa parte aqui quando a gente voltava, então acho que é melhor a gente já se garantir, né, que possa ser que os bichos tentem invadir e a gente se quebrar, eu me lembro que nessa parte do clássico, fechava, começava a entrar gente aqui, mano, e eu toda vez tinha um sushizinho aqui do lado, porque o bicho botava a mão e pegava o linho, Olha, falei, eu falei, avisei, avisei, eu avisei, eu avisei Olha, vagabundo Beleza, vamos com calma Beleza, velho Mais uma talbita Beleza, talba, talba não, cara, eu vou botar uma talba no fusível, mano, qual é? Uou, calma Bom, onde é aqui pra... Eu acho que eu tô perto, mano Escritório do Leste não, eu queria a sala A sala da Caixa Forte, porque é aqui que é onde tá Os armários, tá ligado? Tem que pôr aqui, é normal Eu não queria que tivesse um zumbi aqui, mano, na moral Queria não Beleza, tem não Tranquilos Simbora A gente vai ter que ir lá no terminal dos armários Que eu acho que é por aqui É por aqui sim, você vai ter que dobrar aqui Aí vai voltar pra cá Vai entrar aqui Ele aqui entra aqui Mano, mas pode ser Por cima eu acho que é mais fácil, hein Por aqui, ó Pá, pá, pá É só entrar Por aqui é mais fácil Vou entrar de boa Eles me viram? Eu não acredito que eles me viram, mano Eu mesmo não acredito Porque eu andei normal, pô Aê, consegui, véi Coisa boa, mano Beleza Oxê Cara, a gente vai ter que ir lá No Putz, eu me enrolei, mano Me enrolei, véi A gente vai ter que ir lá Beleza, não tem nada aqui não, né, mano 209, 201 Preciso de dois 1, 203 1, 201 1, 01 Tem o que? 1, 01 1, 0, 6 Aê, tem uma coisa no 1, 0, 6 No caso é aquela paradinha ali Que no 1, 0, 5 Não, peraí Abri 1, 04 Abri também Não abre 1, 09 Beleza, bala de pistola Já é alguma coisa 1, 0, 8 Não abre 1, 0, 7 Também não abre Beleza Bala de pistola Eu quero uma bala de pistolinha aí Pelo menos, mano Pelo menos, véi Temos aqui mais um Negócio de revelar Caramba, ele tem que sair da frente, véi Pra gente passar Putz E agora, véi Fudeu Deixa eu carregar aqui a 12 A gente vai ter que ir lá Número 1 aqui Sala de registros Não É Rouparia Segundo andar Aqui Na rouparia Eu acho É E a gente tem a manivela já também A gente pode vir aqui, né Só que eu acho que é melhor Pegar itens Primeiro Consegui abrir Ih, fudeu Ai, meu Deus Corre É, consegui Ele não entra aqui, não Se entrou, fudeu Se entrar, já era, pai Eu me ferrei Aqui eu tô com Com um negócio aqui Bora Aproveitar que a gente tá aqui E vamos revelar as coisas DCM O armário do terceiro andar DCM O armário aqui Esse armário aqui no caso, véi Aqui Segundo andar Aqui Aqui, não Terceiro andar, pô Tranca giratória DCM Será que tem alguma coisa interessante Nesse tal DCM, mano? Será que vale a pena a gente subir Pra pegar Essa parada do DCM Eita Mudo de ilusão Vamos subir o terceiro andar, né, véi? Vê se tem alguma coisa nesse tal DCM, mano Eu acho que é isso aqui D C M É isso aí É isso mesmo Dá alguma coisa aí De bom magno Perfeito, mano Bala de magno Isso aí vai ajudar pra caramba Daqui a pouquinho Porém, agora não Pá, 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 pá Pá, pá Deixa eu ver aqui Beleza Opa Peraí Perfeito Vamos por aqui Boy, aqui tem alguma coisa, mano Aqui tem um leak É que eu tô ligado, véi Ó, falei Que tinha Muito legal vir por aqui não, hein, mano Vou evitar de ir por ali Vou voltar E vou ir aqui direto Tô aqui direto Aí eu entro aqui Pulo aqui Dois, seis, escada Normal Melhor, mano Ali é mais rápido Porém, a gente tem uma dificuldadezinha na nossa frente, né, véi Que é o tal do leaker, mano E o leaker não é muito amistoso, não Vê no segundo andar se tem alguma coisa De forma que tem nenhum Isso aqui, mano Podia abrir, né, véi Isso aqui Anda devagar O leaker, mano Ah, filho da mãe Susto Eita Pegou ainda, velho Como assim, Tizão? Pera É, consegui Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa por aqui Deixou uma erva Menos mal A gente pegou alguma coisa Cadê? Uma erva Aqui A erva 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 Tem uma coisa aqui A gente voltou pra que sala de operações A gente tem que descer, mano A gente tem um leak aí logo ali, véi Poxa vida Olha o vagabundo ali Vai dar aí, tiozão Corre, fi Se eu não mexer, eu ia até logo Tem um leak aqui, pai Olha aí o leak onde tá Corre, fi Ae, Leon, tu é o cara, Leon Tu é o cara Deixa eu ver aqui A gente precisa no segundo andar, né, mestres? Senhores A gente vai precisar no segundo andar Aqui na parte de cima Rouparia Precisamos ir na rouparia Vamos lá Beleza, eu acho que isso aí é o último Não é possível Eu vou de boa Não tem leak aqui, não Tem? Tomara, né? Aqui no tema Tá louco? Rouparia, tranquilão Torre, relax Beleza É, agora a gente tem um botãozinho, tá ligado? E aí a gente vai ter que voltar novamente Pra perto do leak Isso aí é interessante demais Muito bacana Vamos lá Tchau 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 TARAMBA VEI Puxa vida, bro Caramba, velho Não acredito Aê, pô Passei De boaça Perfeito Passei, brother Já estamos com o botão agora, último botão Peraí A gente precisa descer novamente Pra cá A última coisa que a gente quer é Um leaker, né, perto da gente, mano Pô Foda O Marvin tá lá, o Marvin, brother O Marvin tá quase só o... Deixa alguma coisa por aqui Não deixei, não Ó, eu tô escutando o bicho, mano Tá ali Perfeito Senhores Conseguimos Eu acho que é aqui Perfeito Vai, menina Agora é nossa vez Hora do show Vou começar pelo nove, né Nove Não vai Dois, zero, oito Não foi Bala de doze Dois, zero, sete Não foi Dois, zero, seis Dois, zero, cinco Dois, zero, quatro Dois, zero, três Tá Eu sei, pessoal Tem um número no armário Mas eu não vou olhar um por um, né, velho Melhor fazer assim Mais rápido Beleza Dois, zero, um Beleza Agora vamos pra os normais, né Cento e dois E é isso Eu acho que já foi todos Beleza Bala de pistola Pelo menos Mais um rolo de filme Perfeito Bala de doze Que é ótimo também Mochilazinha Básica Mais dois slots Pra nós Que é muito Ajuda demais Perfeito, mano A gente tá de boa, velho Por enquanto Botar logo essa bala de doze Na mão E agora a gente vai precisar Pegar outra chave, velho Não era pra ter Coisa, não Eu não fiz zoada, mano Eu não fiz zoada, cara Como assim, tiozão Tá viajando O jogo Ele pode entrar aqui Entrar aqui Aqui eu preciso Da chave lá Da paradinha Sala de operações Só não posso entrar Naquela ali, né Bora entrar na sala De operações Especiais Aí vir pra cá Sala Deu caixa forte Mano, vai dar no mesmo, velho Ah, não Posso vir pra cá E pegar descendo Pra recepção É Posso arrujar geral Aqui, dá certo Receba Caramba O Liker Tá aqui também, velho Eu não acredito, mano Putz Tem bicho pra caramba Aqui, velho Fudeu Eu vou explicar não O Liker me mata Pera, calma Calma Mano, tem bicho demais Aqui, velho Toma pra esses bichos todos, mano Tá louco Vazei Não era pra aparecer Todo esse porro A gente passou aqui Ainda agora Não tinha ninguém, mano Tá viajando Beleza, tô bem Sobrevivi Na verdade Tô bem, não Sobrevivi, né Vamos lá, mano Agora Vamos agora subir A gente vai lá Na Na Sala da manivela A gente vai utilizar A manivela agora Deixa eu guardar aqui A chave Provavelmente não vamos utilizar mais É bom guardar Opa, pera Deixa eu pegar um negócio desse aqui Deixar a munição de Magnum 13 munição de Magnum agora, hein Seja quem for A zerada A gente vai guardar pra Magnum Então É, vai sofrer um pouquinho, né Vai sofrer Isso se eu conseguir pegar a Magnum, né Eu preciso pegar a Magnum Pra poder Fazer Dá certo Não, não dá certo Cofre Vamos pra manivela Vamos lá no vão de manivela E a gente finaliza, velho Acho que dá certo Mano A gente tá escutando o som De zumbi, velho No meu ouvido, velho Mas não tem ninguém aqui, mano Tem não Tá de boa Utilizar a manivela Perfeito É, tá tranquilo, mano Tá tranquilo Beleza Lembrando que eu já gravei, tá, pessoal Esse episódio aqui Por isso que não tá o bonequinho do Mr. Recon aqui Eu já gravei esse episódio aqui Quatro vezes, mano Tava com problema de desempenho Nossa, a gente pode descer E a gente pode ir pra cobertura Deixa eu ver logo na parte de baixo O que tem aqui Escritório do chefe? Escritório do chefe? Brother, vou agora não Quem quiser que vá Vou agora não Pois eu vou Pois eu vou Vou agora nada Vou subir aqui, tizão Meu nome é Chau E até logo Tô sem bala, mano Eu vou assim Pra cima dos bichos De boa Como se tivesse nada A manivela Não vai precisar mais Bala de pistola Tá começando a melhorar de novo, hein Perfeito Estamos com Quarenta e Cinquenta e Quarenta e quatro Bala de pistola Vamos aqui Tá chovendo, senhores Vocês perceberam? Tá chovendo Ferrou Perfeito Ah Acho que se abrir aqui Eu acho que não vai dar certo não Tá muito fácil É Não foi Tem que apagar isso aqui, né Mais bala de pistola Ótimo Vinte e sete balas de pistola Perfeito Aqui não tem nada Erva da boa Vou botar aqui na Já era Fez um baseado aqui Loucão Já virei, velho Antes de aparecer os bichos Já tô virando já Beleza Eita Como assim, tiozão? Tu não morreu, infeliz Ah, capreulas Beleza Pólvora Tem mais nada aqui Beleza Era bom lugar pra Revelar as coisas aqui, né Olha a chave aqui, mano A chave Salvar o game Obviamente, né Perfeito Guarda a manivela Não vai precisar mais A manivela Beleza Isso aqui a gente tem Pra revelar ainda O rolo de filme, né, mano Agora a gente pode Combinar isso aqui Com isso aqui Perfeito Mano Tu ainda tá vivo, infeliz Ah Vai ficar por aí mesmo Que eu vou vazar Meu nome é chau Acho que agora vai Que a gente vai ter O A parada lá Aê Exatamente Foi Mais uma erva aqui Já era Eita Eu sabia Eu tinha visto Essa parte da gameplay Num funk Black Cat, mano Eu tinha visto Essa parte aqui Sabia que ia ver O Mr. X aqui Eu só não tava esperando Que viesse Na dificuldade normal, né Porque normalmente É no É no hard Que vem Eu não esperava, não Tchau, Mr. Seu grande Mr. X É, mano Agora é a parte Que a gente fica Avorossado Tomara que eu não tenha Zumbi, mano Estudou o Mr. X Que um zumbi Fudeu, tá ligado Tipo isso Tomara que ele não Venha pra cá Deixa eu ver aqui A gente precisa ir Pra cá Porta de paus É, porta de paus A gente precisa descer Na primeira coisa Ir pra recepção Depois entrar aqui Caramba, mano A gente vai ter que Passar por esse processo Todo, velho De novo, mano Pra poder Ir pra sala de registros Depois da sala de registros Tem que ir lá Pra biblioteca Provavelmente, mano É isso Quase certeza absoluta Que é isso, mano E sofrimento, velho Porque A gente se liberou Um bocado de monstro Lá, tá ligado Não vai dar muito Legal, não Vou logo botar Minha 12 Na mão Porque vai aparecer Liker Vai aparecer Zumbi Vai aparecer Todo tipo de bicho, velho Certeza, mano Eu vou logo entrar De Zureta mesmo Olha só Olha só isso, velho Dois Aí, fodeu Tive a sorte Opa, calma Sem desespero Entra Sem desespero Entra Beleza Tamo vivo Beleza Olha só O que temos aqui Senhores Opa Fudeu Mano Eu quero saber, mano Jogar essa granada aí, velho Neles Neles Como é que joga granada mesmo Mano Shift Vamos ver Como é que joga Ah é Vai Não era pra não ter jogado só nesse bicho Não, mano É pra não ter dado uma volta Tá ligado E ter jogado no bicho Beleza A gente precisa ir pra biblioteca agora, mano Tem que retornar Olha o tanto de zumbi que tem aqui É pra não ter utilizado a granada aqui, mano Coisa de burro, tá ligado Normal, coisa de burro Ih, fudeu Ah, mano Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Pera, pera, pera Afasta Danado Mano Como é que Como é que a gente vai poder fazer a parada ao mesmo tempo que a gente tá correndo o Mr. X Rapaz Vai demorar um pouquinho, viu Acho que vai demorar um pouquinho Vai, 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 vai Vai que dá Vai que dá Vai que dá Pera Vai que dá Como é que a gente faz alguma coisa assim Se tem um bicho querendo matar a gente Tá subindo, tá subindo, tá subindo ele Vai, Leon Força, compadre Vai, corre Meu filho Tem um brother querendo te matar ali E tu não tá fazendo nada Vagabundo Beleza Estamos bem Bem Lascado Beleza Torre do relógio Será que vai dar Mano do céu Como assim, pai Beleza Tô aqui Não quero nem saber Mano Falta um item Se o Mr. X vem pra cá Fudeu, tá ligado Opa Corre Tem que ir pra cá Eu acho Pra pegar o item de lá Mano Tem um bicho correndo atrás de mim O tempo todo Puta esgrila Opa Pera, pera, pera Não mistura as bolas não Beleza Consegui Deve ser isso Opa Bala de 12 aqui Melhor coisa Pera, pera, pera Retorno Perfeito, velho Agora eu já Acho que eu posso Só vim pra cá Pra torre do relógio E mandar brasa E vazar, mano Pelo amor de Deus Perfeito Só correr Tchau, tizão Tchau Meu nome é Tchau Beleza, pai Conseguimos Apesar que não ia dar certo Mano Ainda eu pensei Que não ia dar certo Beleza Vamos pegar de volta Mano O Mr. X vai chegar Aqui, tiozão Eu tô sentindo isso Mano Tô escutando Ele apertinho Perto, perto, perto Perto, perto Como é que faz aqui? Ah, tem que subir Beleza Puta esgrila Mano Vai Fih Beleza Pega o item anterior E coloca aqui Acho que é isso E a gente vai descer E botar aquele outro lá Provavelmente é isso Mano Agiliza Se não o Mr. X chegar aqui Fudeu Eu não tenho que escrever um reporte sobre isso Mano 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 Do céu Tô escutando os passos do brother Pega isso aqui E vaza ali Beleza, beleza Corre Beleza A gente precisa agora Ir lá pra baixo Almoxarifado? Não É Ir lá pra baixo Isso aqui tem que descer Bora descer Tem um bicho querendo pegar a gente O tempo todo Tá aqui, mano Tá aqui Eita Pela Fudeu Ih, fudeu 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 Fudeuzinho Fudeuzinho Beleza, beleza Beleza Pera aí Combine isso aqui com isso Mano Vou meter lá um Um grandão Sai da frente Ceboso Não Entrei Ela errada Que merda Ela errada Ela errada Ela errada Ela errada Ih, tá ali Que junto com o Michel X E fudeu Fudeu Mano, mano, mano Fudeu 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 Fudido mesmo Tá ligado Mano do céu Velho Link Porra Não Vai, vai, vai Tem HP ainda Tem HP Vai, 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 vai Vai que dá Fugiu Já era Não tem mais nada por aqui, hein Eu me lembro que não tem nada por aqui Agora tem Mr. X Que usam Tem que ser ligado nos Mr. X Senão ferrou de vez Beleza 24 balas Beleza, velho Eu acho que eu vou entrar na sala secreta E esperar um pouquinho Peraí Caraca, borracha Deixa eu respirar, tiozão Tá louco Deixa eu pegar o rolo de firma aqui Ver o que acontece Mano do céu Foto da Semorimona Já sabia disso aqui já A gente precisa ir Tem que descer as paradas A gente vai ter que descer A gente tá aqui É, vai ter que rodear Entrar na recepção novamente Não, a gente vai fazer o seguinte Tem um leak na frente da sala forte, velho Eu vou entrar pelo escritório aqui Ligeirão E a gente tem que ir lá pro outro lado E entrar na sala de emergência Porque por lá na sala de emergência Que desce lá pra o Lá pra Pra garagem, mano É isso Essa é a estratégia Essa é a estratégia Desce e vai lá pro escritório oeste Pá Aí vai ter que subir Salão saguão principal É a forma mais fácil de chegar no saguão principal Beleza Dessa forma é mais fácil não Errei o local, o caminho Errei o caminho É aqui, ó É aqui Escritório oeste Beleza, consegui Mano, tem um O infeliz tá aqui já, velho O infeliz já tá aqui, tizão Tá brincado Tá de brincadeira Com minha Com minha Minha cara, velho Escritório do Analeste Tem que ir na parte de baixo Tem que ir na parte de baixo Viu por aqui, velho Primeira direita Segue reto Sala de vigilância Segue reto Beleza Segue reto Mano, o cara tá escutando o tempo todo Ele aqui, velho Tô errando, velho Puta merda, mano É aqui não É aqui Eita, como eu não vi esse cara Só tá metade dele, velho Putz Sai daqui, velho Sai da frente Eita Poula Vai, menino Desce aí Ih Tô sem HP, hein Só pra avisar Mano, sofrimento, velho Mas a gente conseguiu Só falta agora o Mr. X Dizer Ah, eu vou por aqui também, viu Só isso Aí a gente tá fudido Aí eu posso dizer A gente se lascou Beleza Mas eu Eu acho que Dá pra dar sequência aqui Perfeito, pai Conseguimos Chegamos, fi Putz, grila, mano Vamos lá Continuar A gente vai precisar ir agora Lá na prisão Perfeito É isso aí Vamos lá, prisão E ativar o outro mecanismo Caramba, mano Eu não peguei nem HPzinho, velho Não peguei nem HPzinho Nem nada Mano, eu acho que eu vou voltar lá pra pegar HP, velho Tem chance de dar uma bosta Mr. X aqui não, né Mr. X aqui não Pelo amor de Deus Mano Foda-se Eu vou embora Morreu, morreu Tá ligado? Morreu, morreu Ativar o foda-se Simbora Beleza Estamos bem Por enquanto Beleza Olha só isso aqui Olha isso aqui 24 balas Só que eu tenho, pai Só 24 balas Pra inventar, não Vou ter que liberar todo mundo A merda Suba-se-se-se-ve Ah, save aqui Não tem save Não tem nada, tiozão Beleza Usa aí Agora a gente vai ter que fazer o Beleza Beleza Ih, eu acho que eu liguei um, hein Já dá corrente pra abrir Só que o cara abriu tudo, né Aí o que é o foda O rádio Isso não explica os rumores sobre a Orphanage Eu só encontrei uma coisa tão coincidência A Umbrella é um dos benefactores Você me disse que essa entrevista É sobre a nova Orphanage A Umbrella foi feita Come on Ninguém se importa Eles querem saber O G-Virus Onde você fala isso? E aquele grande Foda-se-se-se-colle Na cidade Que, por exemplo O rumor Tem que ir para o seu O lab de fundo Agora Você vai falar com mim Ou você vai... A entrevista É terminada Meu Deus Meu Deus Meu Deus Entendi Entendi Isso é a transcrição Beleza Estamos aqui Com um cartãozinho Hum O que são eles Não tem mais nada aqui A delegacia está cheia de monstros Dá para ouvir eles daqui Só que não são zumbis Que me dão medo Continuam me tirando A arma biológica suprema Desenvolvida em total sigilo Por esses malditos E pensar que essa coisa Está andando por aqui Provavelmente mandaram ele Eliminar as testemunhas Beleza Sobrevivemos Que já recebi Uma parada aqui Isso não é bom Não mesmo Vai menino Corre Ha 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 Give me a break Yeah Mr. X Beleza Eu estou com um HP como? Beleza Mano Qual é Tiozão Qual é Fazia amor Fih A capela Só lapada Sai Caramba Pegou ainda Filho da puta Eita Pô Mano Do céu Zumbi demais Fih Corre Para cá E corre Para cá E eu vou Meter o cartão Lá e pronto Fudeu Como ele chegou aqui Tão rápido Ela tem que aparecer Graças a Ada Putz grila Putz grila Meu Deus Essa aqui é morrer Agora No finalzinho Ada Isso está ficando velho Ihhh Já era Mano É eu acho que agora Vai morrer Eu acho que agora vai morrer Eu acho que agora vai morrer Talvez... Depois que eu ouvir... Vamos sair daqui. Podemos abrir a porta. Vamos abrir o seu bolinho. Suspeito que o Michexis não morreu. Bom, se você tá curtindo a gameplay, deixa aquele like e se inscreve, tá? Não se esqueça de se inscrever. Eu tô avisando muito pra vocês toda vez se inscrevem. Então dá um like logo agora, mano, se você não deu ainda porque todo mundo esquece. Todo mundo se esquece. Essa é a intel que precisou? Infelizmente não. Ben não veio a entrar. Bem, o que exatamente você está procurando? Mais informações sobre as pessoas responsáveis por essa massa. Não tem nada aqui. Uma bala, nada, velho. Uma bala, pistola, alguma coisa. Indo para aquela barra de arma parece ser o único jeito. Nenhum colecionável, nada, velho. Nada, mano. Não tem nada aqui. É, não tem nada, velho. Nada, nada, nada. Ferrou. Bala de pistola. Três balas de doze. Só. No caso da dúvida a gente tem duas tábuas. A gente mete talbada no zumbi para ver se acontece alguma coisa. Porque ele tá foda, velho. Ó, Gun Shop candle. Vamos ver. Vamos ver. Caramba, mano. O Gun Shop é o primeiro lugar que a gente tá no clássico. A gente pega a arma até dele, do candle, tá? A arma do candle. Olha só isso aqui, juregui. Olha. Para uma loja de armas isso aqui era para ser melhor, hein. Mano, eu não consegui pegar ainda. Carta ao logista. Dá para ver que você tem um motivo para não fugir. Então, confio que você vai se cuidar. Só que se a situação piorar e eu tal outro jeito não dá certo, você sabe onde me achar. Eu te ajudo como for possível. De o Valentine, mano. De o Valentine, em geral. Aí sim. Pelo menos uma cartinha de alguém. Importante. Eu não vou te machucar. Eu disse, não se movi. Eu estou passando. Eu vou pedir para você baixar essa arma. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Você vai virar e ir de volta como você veio. Eu acho que sua filha precisa de ajuda, senhor. Não diga-me como lidar com minha filha. Deixá-me. Não! Espere! Deixá-me. Deixá-me. Nós precisamos terminar ela antes de vir. Terminar? É a minha filha filha. Tita. Deixá-me estar. Deixá-me. Eu disse que o pai está aqui. Deixá-me. O pai está aqui. Ele vai morrer. Ela também. Tantos. 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 um copo você deveria saber algo como isso aconteceu ela era o nosso anjo eu vou dormir triste boy essa cena é muito triste vamos vai vai a nossa privacidade caramba velho triste velho essa cena aqui foi foda você sabe é uma coisa para manter a verdade mas por que ele eu quero descobrir o que está acontecendo aqui eu vou deixar e parar quem está lá ajudando as pessoas como eles é por isso que eu coloquei a força eu vou deixar minha missão é a toda a operação do Umbrella talvez não saímos o que é necessário para salvar essa cidade me contem eu vou deixar menino Leon vamos embora menino Leon a vc vem vc 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 Cara, esse jogo tá bem melhor do que o clássico. Pequei. Não pode dizer que o jogo tá melhor do que o clássico. A galera bota pra descer no cara. Não pode. O jogo tá muito bom, velho. Tá top isso aqui. Tem nenhuma bala aí não, Okano? Porra, precisamos de uma bala aí, Okano. Isso é como chegarmos ao Neto. Basado naquilo que você disse, o esforço parece que fica bem bom. Bem-vindo. Depois de você. Quero, obrigado. Eu não consigo imaginar um real cientista estar aqui. Mas é uma coisa que você precisa de uma bala de pistola aqui, né? O povo joga isso normalmente no esgoto. Vamos, os esforços estão em uma cidade. Eita Beleza Tá vendo que o povo joga bala no subsolo No esgoto Sempre soube disso Não acredito Deixa de resenha Cara, eles botaram até o chacaré Não acredito Beleza Toma um HPzinho, né Que a gente é meio trouxa Salva o game Vamos fazer o seguinte, pessoal Vou terminar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Compartilha nos sociais Favorita esse vídeo Mano, vai rolar muita coisa legal Tenho certeza que vocês vão gostar E vamos nessa Para o nosso próximo capítulo De Resident Evil 2 Remake Belezinha? Valeu, falou e fui Meus queridos, amados irmãos Valeu, pessoal Falou, galera Fui, pessoal Falou Falou Obrigado.